Oi pessoal, tudo bem? Helene Francisca e olha aqui uma aula rapidinho, uma aula muito linda e fofa. Viu na capa, né? Eu sei, vocês me pedem. Nós escutamos e te ensinamos aí em casa. Bora então aprender a fazer essa rosa super fácil, super linda, com pasta americana. Partiu! Aula da Mago Rosa. Vamos lá então fazer nossa rosa? Vamos, né? Minha pasta maravilhosa, coloquei o CMC nela. CMC é este pozinho aqui, que ele é desumidificante e espessante. E ele nos auxilia, e muito, não é pouco não, tá? Porque ele deixa a pasta rígida, consequentemente, pra rosa e flores, é sensacional, fechou? Geralmente, tem a pasta mesmo de flores, que é uma pasta, ela é mais rígida, né? Pra trabalhar. E, obviamente, nós tingimos com esse corante aqui maravilhoso, soft gel da Mago vermelho, e ficou essa cor linda. O que eu vou fazer aqui, gente? Pode perceber que eu coloquei o CMC e misturei, ó. Olha como a pasta fica mais rígida, ela fica mais firme pra gente estar trabalhando, tá? Porque a gente precisa de uma firmeza pra flor, certo? Por mais que ela é delicada, né? A gente precisa. Fiz uma bolinha, da bolinha eu vou fazer uma coxinha. Olha, tá? E aqui, eu costumo fazer o seguinte. Esse outro lado, eu costumo deixar uma basezinha aqui, pra eu trabalhar. Isso é opcional, tá? Viu que eu deixei? E aqui, meio que eu rodo. Pra apoiar quando eu for fazer. Aqui, sim, é o pouquinho mais fino. Que é onde vai ter, né? O início da rosa toda aqui, e tal, e tal. Tá? Deixa ali quietinho. Se quiser deixar de pé, ó. Pode deixar depois, eu geralmente eu corto com a tesoura esse excesso. Você viu que ele não quer ficar de pé? Ai, gente, é tão Lady Morphe isso, não é? Então, você vai sovar aqui sua pasta. Você vai pegar o medida certa, amarelo. O rolinho da Mago e o nosso tapete maravilhoso de silicone da Mago. Vou abrir. Né? E olha aqui que coisa linda. Que é essa cor dessa rosa. Ah, meu Deus! Acabei de abrir até o limite de onde vem o medida certa. O que eu vou fazer? Tirar o medida certo. E fazer a última abertura aqui, gente. Pra ficar mais fininho. Ó. Tá? Aqui na lateral não tava mal mesmo. Fizemos essa última abertura. Eu vou vir com esses cortadores da Mago, que eu adoro. Pra fazer o quê? A minha primeira folhinha ali, ó. O que é essa primeira folhinha, Elaine? Exatamente, amor. Você vai vir aqui. E nós vamos abraçar o botãozinho da rosa. Se você preferir, várias opções aqui, hein, gente? Presta atenção. Essa daqui é a nossa espuma de boleada da Mago, que é muito paixão. Tô colocando aqui, ó. E você pode vir ou tanto com o seu dedo. Ok? Só que esse não é o caso. Nós vamos vir com o boleador da Mago. Só que eu só vou crescer um pouquinho aqui. Tudo bem? Porque essa primeira aqui, eu não preciso... Tá muito fazendo isso. Ou você puxa aqui devagarzinho, ó. Mas é muito devagar. Com aquele mesmo CMC que eu te mostrei, você vai fazer a colinha. Como assim? Água. Uma colher de sopa de água diluído em uma colher de café. Bem rasinha de CMC. Vai misturar e vai virar tipo um gelzinho. Que é exatamente ele que nós vamos usar aqui pra colar. Pincel, amigo. Sempre. Passo aqui na nossa pétala. Venho aqui. E eu vou justamente... Olha aqui, ó. Abraçar. Olha aqui, ó. Viu que a gente abraçou, ó? Ficou só o taquinho? Ok? O que que eu vou fazer os próximos já com o maiorzinho, ó? Se preferir já usar o maiorzinho desde o início, pode ir. Até porque essa rosa, ela vai ser um pouco maior. Então, nós vamos usar cortadores um pouco maiores. Cortador redondo é crucial vocês comprarem que estão iniciando, tá, gente? É que eu sei, eu entendo vocês. Quando a gente tá no início, a gente quer comprar tudo, né? Principalmente que se vai em loja de confeitaria. Meu Deus do céu. A gente parece as loucas da confeitaria que quer comprar tudo, não é? É empolgação, é aquela loucura e tal e tal. Não faz isso não, gente. Vai devagarzinho, porque senão todo o seu lucro vai embora. Não que você não possa investir na sua empresa, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou falando. Mas gastar bastante coisa com muito cortador logo no início é desvantagem, tá? Faz isso não. Não precisa ter todos os moldes de silicone. Eu não tenho até hoje. Então, fica em paz. E isso assim, eu tô falando de 11 anos de empresa, ok? Então, você vai vir aqui e nós vamos então passar, ó, na metadinha, tá? O boleador, ó. Só fazer isso, ó. Pode ir e voltar. Fui, voltei. Fica lindo, ó. A gente vai e a gente volta. Leve pressão. E vai e volta. Helena, eu sou meio sem noção e eu já quebrei uma esteca dessa. É, você tá com força do... Né? Pelo amor de Deus, fala sério. Por isso que a Mago, pensando nessas pessoas com uma delicadeza, assim, extrema, fez o de metal. Você quebrar esse, meu amigo, venha. Você vai e volta. Né? Às vezes a gente tá com umas forcinhas médias, né? Então, venha. E esses boleadores são magníficos. Tem de dois tamanhos. Só sei dizer que é o luxo. Tem aqui, ó. Vai pra lá, meu amigo. E vamos começar. A fazer aqui a roça. Volta, né? Do avesso, ó. Estou passando aqui na metadinha. Um pouquinho acima da metade. Nós vamos começar a fazer o abracinho aqui, ó. Olha, vem. Tá vendo onde tá a emenda? Eu venho pra cá. Deixa aqui um pouquinho aberto, ó. Por quê? Vem o próximo. Ô, minha coleguinha. Essa é uma maneira das 500 milhões e 55... Formas de fazer a rosa. Venho pra cá, ó. Tá vendo? A gente encaixou. Veio. Mesma coisa, Elaine? Aham. E vamos começar a fazer as voltas. Vem aqui. Olha, eu já até mochei minha... Eu não aprendo de 500 mil vezes, mas eu já falo aí, ó. Encaixei aqui. E venho, ó. Aqui com o meu dedo de trás eu já fecho. E eu venho pra cá. E vamos continuar, gente. Não desiste. Eu tenho essa mania de passar já o... Coisa aqui, mas não. Gente, tira daqui e põe aqui. Não, você vai sujar a espuma. E aí, já viu, né? Desnecessário. Vem. E pra cá. Bora aqui. Já viu que eu coloquei tudo de... Do avessinho aqui, né? Já pra gente pegar e colar. Não é muita cola. Porque senão vai virar uma passaroca. E não é isso que a gente quer que aconteça. De novo aqui, ó. Deixei abertinho. E venho aqui, encaixo. E venho pra cá. Nisso, nós estamos seguindo uma linha aqui, ó. Eu não posso subir muito e eu não posso descer também. Olha que isso, ó. Que coisa linda que vai ficando. E olha. Já fizemos um botão, concorda? E já ficou uma coisa super delicadinha. Já pode fazer essas menores no meio, ó. Se você quiser dar uma liscadinha aqui no meio também fica bonito. Já posso fazer essa, assim, mesclada a outras rosas? Pode. Já vai ficar perfeito. Eu gosto bastante de fazer isso em bolos, tá? Porque, às vezes, nós estamos colocando uma rosa e entre as duas não fica um vácuo assim, gente. Então, essas menores, elas são cruciais pra você fazer também, tá? Então, esquece não, gente. Põe aí. Né? Ela no... Na liga, ó. Olha. Coisa linda que já ficou. E vem pra cá, ó. Olha isso. E já até fechou aqui embaixo. Tá? Fiz essa menorzinha pra vocês verem. Olha a coisa fofa. E aí, eu venho aqui, ó. Delicadamente. Porque nesse momento que você faz... Você pode pressionar aqui, minha filha. E esse botão, ele faz... Vai pra cima. E a gente não quer que aconteça isso. Aqui eu acabo de abrir. Ó. Coisa fofa da galáxia. Olha aqui, ó. E vira e tal, e tal, e tal. Aqui embaixo, gente. Você vai vir aqui com a tesoura, ela mesmo. E eu corto o excesso. E aqui, eu acabo de ajeitar, ó. Viu que é um bliscãozinho devagarzinho? E olha isso. Caberia mais uma aqui, né? Pra fechar. Quietinha e apoiada. Vamos fazer com aquele que faltou. Mais um. Mais uma pétala. Vem cá, ó. Olha aqui. O prevenido tem dois. Né? Nesse caso, é legal. Nem tudo na vida. Dá pra ter duas coisas, né? Então, vem cá. Ou é uma ou é outra. Então, vem pra cá. De novo. Vem cá. Como é rápido. É isso que eu queria. Queria não. É isso que eu quis. Ensinar pra vocês nessa aula. Rosa fácil? Hum. Só se for agora, né? Olha aqui, ó. Eu vou abrir aqui um pouquinho. Porque eu vou precisar colocar mais uma, certo? Então, você vem aqui. Delicadamente abre. Sem rasgar. Né? Combina aí comigo. E onde tá a colinha? Tá aqui, né? Ai, é, Luíne. Eu vou ter que... Então, agora, ó. Só uma já fechou. Olha que lindo. Você pode até empurrar ela aqui pra baixo, ó. Tá? Tá com CMC. E tudo mais. Olha a coisa linda. Fofa, certo? Aí você faz várias. Pode começar a fazer essas rosas no começo da semana. Essa com CMC não tem problema, não. Ajunta aqui. E tá tudo certo. Se não tá muito melecado CMC, você consegue usar. Se não, fica aquela pasta bem melecada e aí você descarta. Combinado? Voltando aqui que nós estávamos falando. Você faz isso e o que que acontece? Deixa secar. Sabe aquelas embalagens de ovo? Tem aquela parte de cima, não tem? Transparente? Exatamente. Você vai higienizar e pode colocar naquelas lacunazinhas. Eu uso isso direto. Pode fazer no começo da semana ou pode fazer com 10 dias de antecedência, desde que não esteja com luz muito direta, porque senão pode desbotar, né? Tem algumas coisas que são complicadas. E também questão de higiene, na verdade, tomar pó e essas coisas não é interessante. Então, você deixa no lugar fechado, porém não abafado. Geladeira? Nunca. Tá? Pasta americana. Geladeira em hipótese alguma. O que dá pra colocar também aqui, na questão da decoração, que é o que a gente vai tirar foto e tudo mais, são umas folhinhas que eu vou ensinar pra vocês agora. Olha aqui, gente, que coisa mais linda do mundo. O nosso verde. Olha, esse verde da Mago é sensacional, não é verdade? Então, olha aqui a gente de novo, com medida certa de novo, porque a gente gosta. Estamos abrindo aqui bonitinho, porque o negócio é rápido. A gente gosta. Acabei de tirar aqui, ó, só de um ladinho e... Já era. Não preciso que a folha seja grossa. Eu acho feio. Se você gosta, ok, mas eu não acho legal. O que eu acho lindo é esse cortador da Mago, gente. Coisa linda. Faz o conjunto. Não só ele, né? Os redondinhos aqui. Tem um kit de cortador maravilhoso chamado Folhas e Flores da Mago, que se eu fosse você, esse sim, vale a pena investir. Aí, você vem aqui e corta. Olha, ele quis agarrar a amizade aqui. Quis. Aí, você tira aqui. E é outro. Geralmente, eu coloco umas quatro ali, tá? But, se você quer colocar uma do latinho da outra, não tem problema. Pode fazer. Ok? A criação é livre. Nós damos sugestões aqui. O que você vai fazer no finalmente aí na sua casa, é no finalmente na sua casa, né? Foi o que eu disse. Tem um monte, mas um monte de opção de como fazer rosas. O que eu vou marcar aqui, ó? Essa não tem a marcaçãozinha no meio, então, eu venho aqui, ó. Com a minha esteca. Bem aqui no meinho. Ó, não foi tanto assim, né? Só porque eu falei, né? Eita, zoio torto. Vambora. Meu zoio tá torto. Oxi. Vem cá. E aí, você faz aqui do ladinho. Só uma marcação de leve, gente, pra ficar bonitinho. Eu não preciso fazer aquela coisa absurda. A não ser que você queira. Sabe aqueles moldes silicone que parece uma prensinha? Que tem as ranhaduras da folha? Ah, eu acho top. Se você tem, não tem problema. Você pode cortar ele bonitinho aqui, né? Vai lá nessa prensa de folhas. Hum, fina. E faz. Tá? Tô aqui, ó. Marcando bonitinho. E você vai conseguir fazer. Aí, também, na sua casa. Se você quiser. Depois você posta lá no Insta. Me marcando. Marcando o Festool, tá bom? Vem cá. Passei aqui. Um pouquinho da colinha. E olha que bonitinho, ó. Você vem aqui de baixo. Vem pra cá. E pode dar um charminho ainda, ó. Vira. Olha que coisa fofa. Aqui, ó. Aqui não tem, né? Ajuda a te amar, né, baby? Lembra que eu falei que são quatro. Então, venho aqui, aqui, pra cá. Geralmente, eu faço nas emendas. Mas, às vezes, as emendas nos ajudam, né? Aonde tá, eu deixo de tá. Então, o outro tá aqui. Venho pra cá. Tá aqui, ó. Quase pegou na outra emenda. Tudo bem. Venho pra cá de novo. E olha. Posso virar se eu quiser. Que fofura que fica essa rosa. Eu fiz a vermelha porque o pessoal curte bastante essa cor. Mas, você consegue fazer com um monte de cor legal. Até porque a opção que tem de corante, de cor, né? Dos corantes da Maglo. Vou dizer, né? É um monte. Olha aqui virando. E aqui virando. Opcional fazer a folha com movimento? Foi o que eu disse. Super opcional. Olha que coisa fofa. Você pode dar um mini beliscãozinho aqui, ó. Nas folhinhas maiores aqui, ó. Que aí parece... Mais ainda a folha da rosa. Oh, my gosh. Olha aqui. Devagarzinho na vida. Não em todas. Mas que fica um charme, fica, né? E agora a gente quer o quê? Quer brilho, né, amor? A gente quer brilho. Então, é isso que eu vou colocar. Pra ir pro vídeo final. Olha aqui o que eu peguei, gente. Se não é um pó furta-cor mais lindo da vida. Com reflexo vermelho. Ah, porque eu só acho que a gente merece, né, gente? E a que vai fazer? Você já viu uma flor sair? Uma rosa sair da floricultura? Sem o pessoal fazer isso aqui, ó. Brilho de leve. Não, né? Porque merece. Partiu? Então, partiu. Vem. Olha essa rosa, gente, nessa aula. Olha que coisa linda que ficou essa rosa. Olha aqui os detalhes. E foi o que eu disse pra vocês. Quero ver vocês fazerem. Quero ver vocês me marcarem lá no Insta do Festou. Festou by Helene Franciscato. E aqui, né, gente? Se inscrevendo no canal. Clicando o joinha, não é? E ativando o sininho. Pra gente, ó, juntos. Aprender um monte de coisa legal. Nesse mundo da confeitaria. Ok? Um beijo. E até a próxima aula online da Mago. E aí? E aí? E aí